Olá, bom dia pra você! Ter uma bela ideia para um bom negócio e realizar esse sonho é o que desejam muitos brasileiros. Tanto que a cada quatro pessoas no país, três querem ter o seu próprio negócio, segundo uma pesquisa da consultoria Endeavor com o apoio do Ibope. O estudo revela que no Brasil, 76% das pessoas querem deixar de ser empregadas. E esse número supera países como China, Japão, Alemanha e até Estados Unidos. Existem cerca de um milhão e meio de jovens empreendedores no país, com idades entre 16 e 24 anos. Muitos deles revolucionando os negócios da família. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre empreendedorismo. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o advogado Paulo Melchor, consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Agradecemos muito. A sucessão nas empresas familiares quase sempre é um assunto polêmico. Para as empresas resistirem ao tempo, é preciso muito trabalho. E a participação das gerações mais jovens é muito importante para a modernização do negócio. Mas implantar novas tecnologias sem perder a essência pode não ser uma tarefa fácil. Há 53 anos, Dona Vilma começou um negócio de venda de perucas importadas. Décadas se passaram até que a filha Ana decidiu fazer algumas alterações. Entre elas, oferecer um tratamento contra a calvície. A tecnologia laser atraiu novos clientes, incluindo homens. Há oito anos, começaram outras mudanças radicais. A responsável por tudo, Fernanda, filha de Ana, neta de Dona Vilma. A jovem aceitou participar ativamente da empresa familiar, mas impôs como condição liberdade para modernizar os negócios. A condição foi que eu entraria para trabalhar nessa empresa se eu pudesse tornar uma empresa de verdade, com planejamento, com organização empresarial. Isso por quê? Porque eu percebi que precisava disso para a gente poder crescer, porque afinal de contas a gente já tinha um excelente produto, a gente já tinha um excelente atendimento. Além de investir nas instalações, em novos serviços e na relação entre funcionários e clientes, Fernanda também apostou na tecnologia e nas diversas possibilidades da internet. A gente precisava consolidar essa marca de uma forma diferente, né? Então a gente começou a cuidar de uma forma diferenciada do site, a gente começou a investir em mídias sociais, a gente começou a fazer um planejamento estratégico para ver quais seriam as melhores mídias para divulgar e a melhor maneira para divulgar essa marca. Hoje, com as mudanças implementadas, o crescimento da empresa é de 30% ao ano. Em dois anos a gente tinha três funcionários, hoje temos 12. Há três anos atrás nós tínhamos 40 metros quadrados, hoje temos mais de 300 metros quadrados. Há dois anos atrás a gente vendia duas perucas por semana, hoje a gente vende 10. E dona Vilma? Resultados à parte, a matriarca da família confessa que no início reagiu com estranheza às propostas da filha e da neta. Mas depois ficou muita alegria. E o resultado hoje? Muito bom, muito bom. Elas estão muito bem, muito, muito respeitadas até já. Segundo esta coordenadora de um projeto tecnológico da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, as empresas familiares têm um perfil mais fechado. Mas quando os jovens propõem uma inovação, a resistência tende a ser menor. Começa a se arromper uma barreira de que, primeiro, esse garoto ou esse jovem empreendedor está ali perdendo tempo na web. E isso não é verdade. Ele pode estar utilizando ferramentas gratuitas, que são mais de 300 mil plataformas na internet, para implementar aquela empresa familiar. Que legal, né, Paulo? Esse é um exemplo positivo, né? Deu certo esse negócio. É mais fácil ter um negócio próprio hoje e manter aqui no país, Paulo? Isso é uma cultura que tem modificado bastante. Nossa legislação, até pouco tempo atrás, era bastante impeditiva devido à burocracia. Quer dizer, há uma tendência muito grande agora de se desburocratizar. Hoje nós temos a figura do microempreendedor individual, por exemplo, que consegue abrir uma empresa em poucos minutos pela internet. Hoje também existe um Redecim, que é uma rede de simplificação da burocracia, que vai buscar também fazer com que outras empresas de maior porte façam procedimentos bem mais simples. E o que você aconselha para quem está assistindo a gente nesse momento? Um jovem, por exemplo, que viu, olha só, aquela ideia que eu tive pode dar certo, né? Qual que é o caminho a seguir para que o negócio seja legal e que dê certo? Bom, é fundamental que ele conheça bem a atividade que ele pretenda, né? Faça um bom plano de trabalho para verificar mais ou menos qual a estrutura que ele precisa, quantos empregados, quanto vai pagar de aluguel, quais as despesas que ele terá. Fazer uma programação para não ser pego de surpresa lá na frente. E uma pesquisa também de mercado para saber o que as pessoas podem estar mais interessadas, é isso? Sem dúvida, isso está tudo dentro de um plano, um business plan, como eles chamam, um plano de negócio, né? E é fundamental que ele veja todas essas, o local da instalação dessa empresa, como que ele vai se comunicar com os clientes, né? Todas essas questões, todas essas questões. Olha, tem uma pergunta aqui da Yasley Moraes, ela diz, Eu sou cabeleireira e gostaria de saber se posso ser maker, o microempreendedor individual, né? E trabalhar no meu apartamento. Sim, cabeleireiros podem ser microempreendedores individual. Aliás, é uma, acho que é a segunda ou terceira atividade que mais existe como microempreendedor individual. O problema aí é que está lá no apartamento, né? Porque provavelmente é um prédio, não sabemos se é residencial ou comercial ou misto, né? Se for residencial, muito provavelmente a convenção do edifício impede que ela exerça atividade profissional lá para receber pessoas, entrada e saída de pessoas. Então, isso ela precisa verificar o que diz, qual é o tipo de edifício, prédio, de condomínio que ela habita. É, normalmente não é possível, né? Normalmente não. Olha, o Luiz Paulo diz o seguinte, Eu já tenho uma empresa e gostaria de saber como eu faço para emitir nota fiscal. Eu sou empreendedor individual. Também é microempreendedor individual. É importante dizer o seguinte, que o microempreendedor individual está dispensado de emitir nota fiscal caso ele preste serviços ou vende mercadorias para pessoas físicas, para consumidor final. Então, nesses casos ele está dispensado. E aí a gente sugere que ele faça um recibo só para comprovar e também dar o direito ao consumidor de depois querer trocar a mercadoria ou fazer alguma reclamação, tudo de acordo com a defesa do consumidor. Agora, se ele prestar serviços ou comercializar com pessoa jurídica, aí nesse caso ele tem que emitir nota fiscal. E há dois tipos de notas fiscais. Uma de prestador de serviços, que ele vai buscar essa informação na prefeitura, na qual ele está instalado, e a nota fiscal de venda de mercadorias. E aí, sim, diz respeito ao Estado. Então, precisa buscar informações no Estado para emitir essa nota fiscal, que pode ser uma nota fiscal eletrônica ou papel. Olha, o Rabelo, ele tem uma pergunta. Ele gostaria de saber qual o prazo para a inscrição no Simples Nacional. E como que eu devo fazer? Vamos explicar também o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional, nós temos uma lei geral da microempreendedor, pequena empresa, que tem vários capítulos de incentivo às pequenas empresas. É a lei complementar 123. E ali tem, por exemplo, um capítulo de inovação tecnologia, tem de compras governamentais, que é fundamental para as empresas vender para o governo. Quer dizer, tem estimulado muitos negócios. Tem também o capítulo tributário. O capítulo tributário é o Simples Nacional, onde o pequeno empresa consegue recolher vários tributos federais, estadual, ICMS e o municipal, ISS, numa única guia. Ele simplifica bastante. Na grande maioria das vezes, ele reduz bastante a carga tributária comparativamente a outros regimes tributários. Então, é assim, se ele ainda não abriu a empresa, quando ele for abrir a empresa, ele precisa fazer essa opção imediatamente após a abertura. Escolher pelo Simples. Pelo Simples. Então, por exemplo, ele abre agora no mês de maio ou de junho, então ele já requer o enquadramento da empresa dele no Simples e vai pagar pelo Simples daí por diante. E qual a condição para poder ter esse Simples? Não, é só requerer na Receita Federal, abre a empresa, na junta comercial. Seja qual for o negócio. Seja qual for. Se ele já tem uma empresa constituída e esteja, por exemplo, num lucro presumido, lucro real, precisa ver se há possibilidade de enquadramento daquela atividade. que várias atividades, como consultoria, assessoria, médico, advogado, dentista, não podem optar pelo Simples, pelo menos por enquanto. A gente está tendo que mudar essa lei. Mas, e se ele estiver, então, num outro regime tributário, ele deve fazer essa opção até o final de janeiro do mês subsequente. Até o final de janeiro... Do ano subsequente. Entendi. Olha, a Karina, ela pergunta, microempreendedor individual pode ser também uma mecânica? Sem dúvida nenhuma. Existe mais de, em torno de 470 atividades que se enquadram com o microempreendedor individual. Eu só posso enquadrar com o microempreendedor individual aquelas que estão relacionadas num anexo de uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, são quase, são praticamente 470 atividades e o mecânico está contemplado entre essas atividades, o cabeleireiro que foi perguntado aqui. Onde que é possível ter essa informação, hein, dessas atividades que fazem parte? Existe um site? Existe um site, chama www.portaldoempreendedor.gov.br Portaldoempreendedor.gov.br Isso, é o site do microempreendedor individual que a gente chama de MEI também, né? Daí lá é possível. Existe todas as informações. O SEBRAE também, obviamente, está com portas abertas para quem tiver dúvidas em relação ao enquadramento, por favor, nos procure. Legal. A gente está vendo aí, então, aí na tela o endereço do portal do empreendedor. Olha, a Cíntia quer saber, se a pessoa que tem o nome negativado pode ser microempreendedor individual? Não há nenhuma restrição com relação a isso. Agora, é claro que provavelmente ela deva ter algumas dificuldades ao abrir uma conta corrente no banco, talvez comprar com alguma empresa mercadorias, insumo, matéria-prima, alguma coisa nesse sentido, porque vão verificar que há uma restrição no nome dela. Questão importante dizer que o microempreendedor individual é pessoa física, embora seja uma empresa individual. Isso significa que ele responde com os bens pessoais, caso tenha alguma dificuldade na empresa econômica ou financeira, mas ele é somente equiparado à pessoa jurídica. E, portanto, ele tem uma tributação de pessoa jurídica, mas continua sendo a pessoa física que exerce a sua atividade econômica. Olha, o Leonardo de Almeida, ele diz, eu sou um prestador de serviços e pessoa jurídica há cinco anos. Nesse tempo, o meu contador esqueceu de recolher o INSS. Eu gostaria de saber se vale a pena pagar esses atrasados ou começar a pagar daqui por diante. E quando você sugere que eu pague? Essa é uma questão um pouco complicada para eu poder responder. Eu sugiro que vá a um posto da Previdência Social, verifique a possibilidade de pagar esses atrasados e quanto fica com juros e correções no período. É curioso, né? O contador se esquecer de pagar o INSS, é uma situação comum? Olha, não é comum. Precisa ver o que ficou negociado entre o empresário e o contabilista, né? Sobre as responsabilidades de recolhimento do tributo. Às vezes, fica com o empresário essa obrigação. Geralmente, é o empresário que deve fazer o recolhimento dos seus tributos. Então, o contador simplesmente faz o cálculo, apresenta para o empresário e ele mesmo faz o recolhimento. Olha, agora a gente vai para longe, hein? A gente vai para as ruas de Campina Grande, imagens da TV Itararé e ver uma dúvida sobre empreendedorismo. Vamos lá. Meu nome é Estênio. Eu queria saber se existe regra de divisão de lucros para os sócios. Existe uma regra de divisão para o lucro entre os sócios. Essa regra é importante, né? Que quando há uma sociedade é necessário fazer um contrato social, né? E esse contrato social é que estabelece a participação societária. 50% para um, 50% para outro, 20% para um, 80% para o outro, porque pode ter mais sócios. E, geralmente, a distribuição de lucro se dá pelo percentual que cada um possui na empresa, normalmente. Pode-se estabelecer valores percentuais diferentes daqueles de quantidade de cotas? É possível, mas é necessário que seja previsto em contrato social. Isso tudo é definido ali no início do negócio, né? Sem dúvida. Olha, o Edson diz o seguinte, abriu uma empresa de agência de viagem como empreendedor individual. Eu estou com o CPF pendente. Como eu faço para abrir uma conta jurídica porque já estou com o CNPJ? É possível, não é? Que a instituição financeira, o banco, no caso, exija a regularidade da pessoa física. Como eu disse, o empreendedor individual, o microempreendedor individual é pessoa física. é possível que o banco faça essa exigência. Então, é importante que ele sane esse problema antes de fazer a abertura. A Carla diz o seguinte, eu gostaria de saber sobre como fazer um empréstimo como empreendedor individual para investir na empresa com um valor maior que R$ 5 mil. É Sara, né? Carla. A Carla, aqui no estado de São Paulo, existe o Banco do Povo, que é um programa do governo do estado de São Paulo, que tem umas linhas de crédito muito interessantes, que vai até R$ 15 mil para pequenos produtores, pequenos empresários. E é muito fácil, pouca burocracia e ela pode conseguir esse financiamento no Banco do Povo. E o que ela tem que provar em relação ao negócio para conseguir esse empréstimo com os melhores? Então, toda e qualquer instituição financeira ou qualquer programa de empréstimo, sempre vão, sempre é necessário você ter uma garantia, apresentar uma certa garantia e algumas documentações. Documentação pessoal, para verificar se não há pendência no Serasa, no SPC, etc. Então, porque quem empresta quer saber se você tem um perfil de bom pagador para que não haja prejuízo para a comunidade, porque na verdade é uma quantidade de dinheiro que é emprestada e muitas vezes, quando acontece de não haver o pagamento, e aí como consequência nós temos os aumentos da taxa de juros, do empréstimo, do dinheiro, aumenta o custo do dinheiro. Mas é voltado para pessoas de baixa renda? Sim, exatamente. Não precisa nem estar legalizado, não precisa nem ser microempreendedor individual, pode ser o autônomo mesmo, que exerce alguma atividade econômica e ele tenha acesso a essa linha. Rabelo de Sorocaba diz, eu estou no lucro presumido, tentei me inscrever no Simples, mas não consegui, devido a não aprovação na Receita Federal. O que eu devo fazer? O que é lucro presumido? Então, nós temos basicamente três regimes tributários. O Simples Nacional, que é o simplificado destinado às micro e pequenas empresas de faturamento de zero a 3 milhões e 600 mil. Ele tem um aumento gradativo e a gente recolhe de uma vez só, como eu disse, numa única guia, o imposto de renda, o PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária patronal, não dos empregados, ICMS, ISS, quer dizer, sopa de letrinhas, e mais o imposto, o IPI de indústria. Quer dizer, tudo isso é possível ser pago pelo Simples. Além do Simples, nós temos mais dois outros regimes tributários, que é o lucro presumido e o outro é o lucro real. Para a gente fazer uma comparação, assim, rápida, é mais ou menos como o imposto de renda da pessoa física, que nós fazemos anualmente, aqueles que, obviamente, que não estão dispensados de apresentá-los. Então, a gente precisa, ou a gente faz a simplificada, sem juntar os recibos, os comprovantes, os gastos com médico, com escola, essas coisas. Ou a completa. Ou a completa. E aí eu preciso de toda essa documentação para dar base àqueles gastos, àquelas despesas que eu estou fazendo. Então, se eu tenho uma despesa grande e consigo abater bastante da base de cálculo do tributo, vale a pena fazer a completa. Se eu tiver poucos recibos, poucas notas, então faço a simplificada. É bem parecido com o imposto de renda da pessoa física. Então, é o lucro presumido e o lucro real. No caso dele, provavelmente, pode ser que ele tenha um débito, não tenha pago esse débito. Então, para sanar essa questão, talvez fazer um parcelamento. Eu não sei o que realmente aconteceu, qual foi o motivo. Ele tem esse motivo porque quando se faz o pedido e há uma negação, essa negação é fundamentada. Entendi. Então, é resolver essa questão que ficou pendente. Ele só diz que a Receita não aprovou, mas não conta como foi, por que não foi aprovado. O Bruno diz o seguinte, o microempreendedor individual, prestador de serviços, que precisa realizar vendas, ele pode fazer isso? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse, vai vender mercadorias para consumidor final, ele está dispensado de emitir nota fiscal. Se for vender para pessoa jurídica, então ele tem que emitir nota fiscal. No estado de São Paulo, há uma exceçãozinha a essa regra, há uma norma que diz o seguinte. Se ele for vender para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica for também contribuinte do ICMS, vamos dar um exemplo. Então, eu tenho vendo roupas e vou vender essas roupas para o supermercado. O supermercado também é contribuinte do ICMS porque ela também comercializa vários produtos. Então, nesse caso, no estado de São Paulo, essa empresa que está adquirindo de mim, como microempreendedor individual, ela pode emitir uma nota fiscal de entrada. Isso facilita também bastante a situação, dispensando mais uma vez o microempreendedor individual de fazer a sua nota fiscal. Muito bem. Bem, do Rio de Janeiro vem a pergunta do Alain Pereira, ele diz, caso o faturamento de alguém como microempreendedor seja mais alto que o estipulado, qual o meio de mudar de microempreendedor para microempresário? Se ele teve um aumento superior, vamos supor que agora, no mês de maio, ele já atingiu 60 mil, porque o microempreendedor individual, ele tem uma receita até 60 mil reais, ele não tem empregado, ele só pode ter um empregado, não mais do que isso, desde que receba até um salário mínimo esse empregado. Ele não pode ter filial, não pode ter outras lojas. Então, essas são algumas restrições em relação ao microempreendedor individual. Caso ele ultrapasse essa receita em até 20% acima, então, passa 20% de 60 mil reais até lá, ele continua como microempreendedor até o final do ano e faz o desenquadramento no ano seguinte. Então, ele entra no site do portal do empreendedor e ele consegue acessar o site da Receita por ali e fazer o desenquadramento. Ou então, ele entra no site da Receita Federal, tem lá um quadradinho simples, nacional, ele é enviado para essa página e faz o desenquadramento ali e automaticamente vai para a microempresa convencional. Então, qual é a diferença entre microempresa convencional e o microempreendedor individual? O microempreendedor individual, ele paga uma taxa fixa mensal, tenha ou não lucro, tenha ou não exercido, tido alguma venda ou prestado algum serviço. Então, ele vai pagar 5% do salário mínimo de INSS, que é 30... O salário é 678, vai dar 32,90 por mês, mais 5 reais se ele for prestador de serviço e 1 real se for comerciante. Então, ele paga isso, tenha ele lucro ou não. Já no simples convencional, ele paga uma alíquota sobre a receita bruta percebida no mês, que começa de 4 se for comércio e vai até 11 e pouco. E 6 se for serviço e também segue por aí. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente continua. Hoje o nosso tema é empreendedorismo. Continue enviando suas dúvidas. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é empreendedorismo. E quem está tirando suas dúvidas é o advogado Paulo Mechor, consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Paulo, chegou uma pergunta aqui do Rodrigo Neves, ele diz, eu gostaria de saber se eu sou obrigado a emitir um ProLabore. Eu tenho uma agência de publicidade há 8 anos e ainda não emito. Olha, o ProLabore nada mais é do que o pagamento que a empresa faz ao sócio ou titular da empresa. Quer dizer, ele também trabalha ali dentro, ele é o gestor do negócio e por conta disso a empresa deve pagar um, como se fosse um salário chamado ProLabore ao sócio ou titular, caso ele não tenha sócio. É importante que esse ProLabore seja feito para que ele possa depois até demonstrar que ele consegue pagar as suas despesas pessoais. Quer dizer, de onde que ele vai depois justificar que ele tem uma renda para poder comprar os seus gastos, pagar a escola de filho, comprar um veículo, qualquer coisa desse sentido. Então, há algumas possibilidades de transferir esse dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física. Um é o ProLabore, distribuição de lucro, que geralmente é feito uma vez por ano, geralmente, e essas são as situações de transferência. Então, é muito importante que tenha esse ProLabore. Vamos tentar responder rapidamente a Marcela, porque o programa está acabando. Ela é PJ, prestava serviço para uma empresa, hoje contratada pela mesma empresa, e ela gostaria de encerrar a empresa para não ter mais gastos. A contadora cobrou R$ 900 para encerrar. Ela diz, eu liguei nos órgãos onde a minha empresa é cadastrada, a prefeitura, etc., e todos me informaram que não há gasto nenhum para encerrar. Como eu devo proceder? Provavelmente não é microempreendedor individual, porque o microempreendedor individual faz no portal diretamente e sem custo, o encerramento. Tratando-se de uma empresa convencional, ainda que no Simples, ainda existe um pouco burocrático esse procedimento, ainda. Porque eu preciso dar baixa em todos os órgãos que eu fiz abertura, todos eles. E muitas vezes isso exige certidões negativas que eu devo apresentar. Isso explica esse valor de R$ 900? Então, esse fato de o contabilista ter que ir até os órgãos, preencher formulários, tirar certidões, apresentar, é o honorário que ele está cobrando. Não vou aqui dizer se é alto ou baixo, tem contabilistas que cobram menos, outros cobram esse valor e até mais. Ela poderia fazer isso, de repente, se ela não tivesse. Sem dúvida. O importante é que faça o encerramento corretamente para ela não ter responsabilidades no futuro. Olha, o programa voou novamente, como várias vezes acontece. Hoje a gente recebeu o advogado Paulo Meibuchor, que é consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Paulo, foi um prazer receber você. Muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor o programa. Prazer é meu e lembro sempre que o SEBRAE está à disposição. Tem o 0800 570 0800 e o www.sebraesp.com.br. Muito obrigada, Paulo. Bom dia para você. O pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. Nós vamos falar sobre os problemas do fumo no Dia Mundial Sem Tabaco. Bom dia, até amanhã.